Eu e meu pai, me lembrando a moda do Tio Franco Eu gosto de ver a lua de madrugada Cantando com toda a alma meu rasqueado Derrama-se em melodia do infinito Mensagem que Deus me manda do céu doirado Eu gosto de ver a lua de madrugada Cantando com toda a alma meu rasqueado Derrama-se em melodia do infinito Mensagem que Deus me manda do céu doirado Conversa comigo mesmo Cantando a esmo sobre o luar Refúgio-me de um passado Sem triste ser eu me cortando a mar A lua é a testemunha da triste queixa que vou contar Alguém que me abandonou Pediu que eu cante pra não chorar Conversa comigo mesmo Cantando a esmo sobre o luar Refúgio-me de um passado Sem triste ser eu me cortando a mar A lua é a testemunha da triste queixa que vou contar Alguém que me abandonou Pediu que eu cante pra não chorar A lua é a testemunha da triste queixa que vou contar A lua é a testemunha da triste queixa que vou contar